Fala pessoal, sejam bem-vindos a nossa terceira vídeo-aula de CapCut para PC. Nesta vídeo-aula eu vou mostrar para vocês como colocar o botão inscreva-se em vídeos. Primeiro passo é importar o vídeo a ser trabalhado. Selecionando o vídeo aqui eu vou adicionar o vídeo a faixa. Adicionar a faixa nada mais é do que colocá-lo na linha do tempo. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo porque ele já tem o botão inscreva-se, eu vou tirar esse botão aqui. Vou cortar e essa parte esquerda eu vou excluir. Então eu vou trabalhar apenas essa parte aqui que não tem o botão inscreva-se para ficar legal. Agora eu vou importar o botão inscreva-se com fundo verde. Adicionado o botão com fundo verde eu vou adicionar também a faixa. Só que eu vou deixar ele em cima, por cima do vídeo primeiro. O vídeo que eu coloquei inicialmente. Então pessoal, o primeiro passo aqui é redimensionar esse vídeo com fundo verde. Deixe ele na posição que você vai deixar realmente para ficar no vídeo. Vai ficar aqui assim mais ou menos. Vou clicar agora aqui em recorte. Aqui nós temos várias configurações, máscara, aprimorar, mas eu clico em recorte. Vou clicar aqui em chroma key. Vou clicar aqui em seletor de cores. Vou clicar aqui em cima do vídeo com fundo verde. E agora eu vou trabalhar essa questão da força. Força é você excluir o fundo verde. Você vai aumentando e ela vai excluindo o fundo verde. Vou deixar aqui em força 27. Mas dependendo do seu vídeo que você tem adquirido com fundo verde, você pode alterar essa numeração aqui. Feito isso, eu vou pauscendo agora o vídeo aqui no início. E vou rodar para nós observarmos como ficou. Vejam só. Perceberam como é simples colocar um botão inscreva-se em vídeos? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nas nossas próximas vídeo-aulas de CapCut para PC. Até mais. É preciso que vocês tenham gostados.